E a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo suspendeu as visitações no próximo fim de semana no pavilhão 3 da Penitenciária 1 de Mirandópolis. Isso aconteceu porque um preso atacou um dos agentes que realizavam a contagem dos sentenciados. O agente foi levado à enfermaria com ferimento no rosto. A Secretaria informou ainda que comunicou à polícia e à justiça sobre o caso. Foi solicitada a inclusão do preso ou agressor no regime disciplinar diferenciado.